Oiiêê! e aí! Tudo bom? e aí? Tudo bem? Acho que eu to nem Roma Ta caindo isso aqui ta me vendo direitinho? Tá dando pra ver? Tá tudo bem? Depois eu sou eu pois é deu uma travadinha Agora ta dando? Ta me vendo direitinho? Não, agora não a te ouço Olha Ta dormindo? Ta torta aqui? Agora foi, agora foi Eu to tenta Não, tá tranquilo Foi a primeira coisa Gente, que linda Que bom te ver Olha, eu que falo isso É um prazer de verdade Conversando com você Obrigada por você ter tomado o convite Pra falar com a gente Sei que agora com a volta do limite Os convites estão direto Live direto, entrevista direto Tenho certeza disso Então obrigada de verdade Verdade Eu acho que Tá sendo um momento diferenciado Porque 20 anos A gente já não esperava mais Mas assim, tá sendo muito prazeroso também Ver vocês Ver todo mundo de volta Porque foi muito marcante Pra gente, né A gente mudou a história de reality show E ver hoje os realities bombando Cara, eu acho incrível Eu adoro, né O Disney Line Ela adora, eu adoro Se pudesse voltar Já tava em outro reality Fala, já tava no limite de volta Já tava Linda Plena Eu estaria pleníssima Em outro reality Eu gosto Eu até hoje Que a galera fica, né Gente, boa noite Obrigada contigo, né Todo mundo que estiver aí na live Eu acho que é Eu acho que é um momento que Pra mim tá sendo muito, muito Incrível Porque Mudou tudo, né E agora todo mundo quer participar de reality Na nossa época Não era assim A gente ficava bem Todo mundo que, né Até a Grazi Pô, sofreu pra entrar na televisão Porque as pessoas tinham preconceito De quem era ex-reality show, né E aí agora tá todo mundo querendo entrar Os artistas E eu tô achando isso massa Tem gente Tem gente que colocou aqui, ó BBB22, Andréia Aí Aí, Andréia Vamos ver Não, então Já que pegaram o pessoal da Do No Limite Pra botar no BBB Agora pega Quer dizer Do BBB pra botar no No Limite Agora pega o No Limite E bota no BBB Gente, mas eu trancada Dentro de uma casa Vocês iam me odiar Muito mais Do que Já me odeio Porque me odiaram, né Mas tem que um momento Assim, marcante pra você Lá dentro Um momento assim Que você lembra até hoje Sem ser o lanço do olho de cabra Coitada Que eu fiquei morrendo de pena Pra você comer Naquele olho de cabra Olha Naquela prova do olho de cabra Eu queria matar o Boninho Mas eu não podia Aí Eu não podia reclamar Gente, desculpa o Boninho Mas é verdade Gente, eu não podia reclamar A gente não podia nada A gente não podia nada Sabe A produção era muito rígida Porque É diferente De você fazer um programa Numa casa Fechada Não sei o que É um programa De sobrevivência É um jogo De sobrevivência Então esquece O Mimimi Entendeu? Os Novos Limiteiros Esqueçam o Mimimi O Ar Como Lasanha Ai Eu não gosto de olho de cabra Meu amor Como? É Sabe? Tá tudo ok Tá tudo ótimo Tava ruim Oi? Projota no Limite Projota no Limite Não Projota não ia Não tava Tava de boas Nunca queria Deixa eu acender só a luz Porque acho que vai ficar escuro pra gente Tá Fica à vontade É Vai ficar escuro Agora vai melhorar Então Olha O lance ali O lance até da produção ser um pouco mais duro Eu acho que até É o lance também do psicológico Né? Porque vocês tão ali já passando por aquele momento inteiro Vocês tem que focar naquele lance de tá no limite mesmo Então acho que pode né? Meu amor Eles acabam com o teu psicológico Acabam Destrói o teu psicológico Entendeu? Tudo que você pensa de De vaidades Do mínimo necessário Você não tem Um sabonete Um desodorante Entendeu? O mínimo O mínimo necessário Uma escova de dente Tipo você escovar os dentes com o dedo Mas não um dia Dez, vinte dias Né? Você vai querendo Vai querendo traca Você falando E eu só fico assim Meu pai Cara Eu de verdade Eu fico Né? Mas realmente O lance da pessoa Conseguir Cara A pessoa que passa no limite Realmente tem que ser super admirada Sim E eu acho que todos nós Fomos assim É Cada um deu o seu limite Entendeu? Teve gente que chorou Teve gente que sofreu Teve gente que não conseguiu viver Conviver Com a fome Né? A gente tem amizade até hoje Nosso grupo Como a Elaine deve ter comentado A gente tem um grupo de WhatsApp Bem legal Somos Acho que só sete Mas a gente sempre se ajuda Principalmente nessa pandemia Uma palavra Né? Às vezes ajuda mais do que muita coisa Mas assim O Vande O Vanderson Teve uma Uma reação É Contrária Olha como é louco Esse negócio Sentir fome Né? Porque o Vande Ele teve uma reação De depressão O fato dele passar fome Deprimiu ele Lembrou coisas ruins Que ele já passou E isso Levou ele A perder Provas Em vez dele E ao contrário Eu Eu Ganhei Eu arrumava força Entendeu? Assim Através daquele sofrimento Né? É O sofrimento pra mim Faz eu lutar Eu sou assim Inclusive no dia a dia Da minha vida Toda vez Eu digo que Homem na minha vida É âncora Sempre me puxa pra frente Eu sou a rainha dos âncoras Gente Não Olha Não uso Não uso mais Nem os dedos Juro Não aponto mais pra nenhum Esquece Esquece Eu sozinha Eu vou Gente Eu sozinha Ó Foguete Também Você também Eu Eu também Eu confesso que eu também Entendeu? Eu tô Eu não tô sozinha É pra âncora Tô em busca da pessoa Que não seja âncora Que queira E dar aquela voada Com a gente Né? Porque o bom é quando a gente Voa junto Né? Mas geralmente Meio complicado É âncora É É Geralmente Entendeu? Então Eu sozinha Eu vou longe Eu vou Menina Eu Nossa É incrível Como a minha vida Faz bufo Mas eu É como você falou É o lance De você Se adaptando Às mudanças Você Naquele momento ali De tudo que você tava passando Você Pensou em desistir Em algum momento Ou não? Ou não passou pela sua cabeça isso? Olha Eu não Oi Simone Boa noite Eu não tinha Realmente Oi Jac Aqui Eu não tinha Realmente Nenhum É Isso Isso foi comentado Isso eu já vi Em entrevista Salvo Salvo engano Se não foi do Boninho Foi do Zeca Camargo Que é um fofo Com a gente também Até hoje É Eles falando Que Tudo era novo São Sabe Então assim Eles ficaram Muito impressionados Como Com a nossa Determinação Porque Ninguém Queria desistir Ninguém Parava Ninguém É A gente Eles acharam Eu lembro dessa entrevista Que eles acharam Que a gente ia desistir No olho de cabra Tipo assim Então depois Eles tiveram que Inventar Coisas Pra gente Continuar Na prova Porque A gente não parou ali Entendeu? Tipo assim Esse povo não vai parar Não tem o limite Não Não tinha um limite Esquece A gente estava ali De corpo e alma Eu confesso a você Que eu tive fraqueza Mas vontade de desistir Não Agora fraqueza eu tive Eu cheguei a desmaiar Meio que quase desmaiar Bem onde era Uma latrina Feita pra gente E assim Era o único local Onde não tinha Câmeras Né? Que foi feito Com aquelas folhas De Ah Sei lá Umas Paneiras Sei lá Que eles armaram Assim Bem fechado E com um tubo Um tubo De Desses Compridos Com dez De diâmetro Mais ou menos Devem ter cavado Ali Bastante Antes de Programar E Era todo mundo ali Geral ali Geral Era ali Tudo era ali Então assim Mas era o único lugar Que não gravava Então um dia Eu me senti Bem fraca Bem fraca E eu falei Cara Eu não vou aguentar Mas eu tenho Que aguentar E aí ali Eu caí Eu lembro que eu caí Eu tava com uma canga Eu caí Eu devo ter desacordado Um minutinho Mas se isso Acontecesse Fora Eu seria eliminada Então eu fui pra ir Pra ganhar força Entendeu? Na merda mesmo Mas era ali Levantar ali Literalmente Da merda Mas era o único lugar Que eu poderia Que poderia acontecer Dessa forma Porque se não Pegasse você Enfim Desmaiando É Pra eu ganhar Entendeu? Porque eu já tava Muito fraca Eu tava com Eu tive Desinteria Eu não sabia Que o coco Pois é Que a carne Do coco E era o que a gente Comia Então Eu não tinha mais Nem o que fazer E eu passei Aquilo Com aquela vontade E não tinha mais E aí era só bilis Só bilis E aí eu falei Meu Deus Eu vou morrer Entendeu? Até a médica Nesse momento Apareceu Tendo um copo D'água Entendeu? Porque eu realmente Já tava Mas eu não desistia Desistir não é uma opção Se vocês não se divertirem Com o No Limite Na televisão Vocês vão se divertir Com a Andréia No Insta Arroba Andbap Já segue A Andréia A Andréia É o seu arroba Dá um arroba Pra galera Arroba Andbap Andbap A-N-D-I-P-S-L-O-M-A-P Arroba Andbap Então me segue lá Porque eu vou Movimentar Esse No Limite Gente Eu tô amando isso Eu amei conversar Com vocês Você arrasa Parabéns Obrigada A conversa realmente Podia ficar aqui A gente batendo papo Olha Tomava um vinho Uma notitura Olha Já gostei Roubava um queijo Entendeu? O queijo Comia um olho de cabra Tomava um vinho É isso Já pegava um cardápio Aqui inteiro Nossa De verdade A gente vai repetir isso Em breve a gente repete A gente comenta No Limite mais E se Deus quiser Essa pandemia O Dudu botou aqui Meu arroba Lá no Coisa Tá lá Andbap Boa Obrigada Boa Então todo mundo Segue já Obrigada Eu vi o Andréia Obrigada Meu amor E a gente se vê E vamos que vamos Um sucesso pra vocês também Acompanhe o programa Vai botando tudo aí Pra gente ficar curtindo também Beijo Muito obrigada Um beijo pra você Viu Beijo gente Todo mundo que acompanhou Valeu Valeu gente Obrigada Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti